E fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Napsta Gamer 2 e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma thumbnail fake É isso aí galerinha, mas já dá uma voadora no like hein, porque esse vídeo vai ser muito bom Primeiro galerinha, vocês veem, é muito simples, vocês cliquem em criar novo mundo, geração aleatória Porque a gente é pobre e não tem dinheiro para comprar, quer dizer, eu gravo a moeba, é claro que eu sou rico Mas primeiro vamos jogar aqui, olha só, vamos colocar no criativo, sim, vamos colocar no criativo Vamos jogar, vamos, Minecraft, a moeba, Nutella, foca, sei lá, não sei O Map está carregando galerinha, daqui a pouco a gente vai conseguir jogar, eee, nossa, que alegria Olha lá, está carregando Quando está carregando, você já deixou o seu like, sabe o like, like, é like ali, você aperta naquele botãozinho, like, pronto Olha só galerinha, spawnamos, agora o que vocês tem que fazer, é muito simples, você vai enganar qualquer inscrito Muito idiota com essa porra Ele é muito simples, a pessoa vai ver essa thumbnail, ela vai clicar na porra do vídeo na mesma hora Entendeu? Então, primeiro, vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês vão, vocês vão pegar Ah, se vocês verem dinossauros aí é porque eu estou com mod, é galerinha, mod Vocês vão fazer um portal para o Nether, galerinha Usem esse tutorial, vai ser muito bom, como fazer uma thumbnail fake, nossa Só por causa disso eu vou colocar essa thumbnail no vídeo, vocês vão, nossa, vocês vão achar muito bom, hein Um milhão de views Pronto, você já fez o seu portal, certo? Agora o que você faz? Vamos fazer o portal para Homem-Aranha, é isso aí Aqui, ó, vamos pegar lã É feio, é, mas se for, até apesar que as lãs estão bonitinhas graças a essa nova atualização Então vai ficar bonitinho, mas não é para isso Você já deixou o seu like, é, gente, like, botão ali, ó Você clica no botão, deixa o seu like, tá bom? Você tem que dar like nesse vídeo, senão eu vou tacar uma moeba na tua casa Vou envolver o celular da minha mãe por uma moeba e vou tacar Pronto, aí, galerinha, agora o que vocês vão fazer? É muito simples Vocês vão pegar em opções Olha, eu sei que você é inteligente o bastante para pegar Já daram o seu like, não é mesmo? Agora o que você tem que fazer, amiguinho? Você vai vir em vídeo Ocultar Gui Sim, meu amigo Gui, é, ele é muito legal O que vocês vão fazer? Vocês vão focar aqui e tirar um screenshot Pronto, você tirou o seu screenshot, certo? E agora, o que você faz? Você volta ao seu Minecraft Pocket Edition, nova atualização Vem aqui E desoculta o Gui, pra você poder jogar normalmente Olha, que legal, blocos, olha aqui, ó Azul Pronto, agora você vai Agora eu vou ensinar pra vocês Como fazer a porra do MatubiNail Yeah Vocês vão gostar muito, galerinha Vou ensinar vocês, vocês vão ganhar um milhão de inscritos A moeba Tá bom? Eu vou dar um pausa aqui e voltamos Quando eu estiver no editor de imagens Pronto, galerinha Estamos no editor de imagem Olha só, vocês estão vendo aquela screenshot Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão Salvar Esta imagem Agora vocês vão vir E pegar Este canto da imagem Estão gostando, galerinha? Agora você vai salvar Agora Esquece Você não precisava ter feito o que eu fiz Eu fui muito burro Desculpa, galerinha Você vai ter que cortar A parte onde tem o ícone do Mobzen Certo? Aqui Agora vocês vão vir E inverter, galerinha Era muito simples Desculpa Que eu sou burro Porque A moeba na cabeça A moeba A moeba, gente Vocês sabem, né? A moeba é foda Sou burro por causa da moeba O que vocês fazem? Vocês vão pegar aqui E passar uma linha Sim, aí, ó Uma linha Vocês estão vendo Uma linha Não está reta Mas tudo bem Seus inscritos Eles não vão ligar para isso Agora você clica em aplicar Agora você vem adicionar imagem Está aqui já Para a thumb Agora você pega a foto Do homem-aranha Olha, galerinha O homem-aranha Nossa Olha, o homem-aranha Vamos colocar o homem-aranha Aqui, ó O homem-aranha vai estar fazendo Bang Da Anitta Olha só Está aqui, ó O homem-aranha Ele está aqui Na thumbnail Olha só Ele está virando mortal Piruleta Olha só Memes 2009 E agora O que você faz? O mais importante Você tem que colocar setas Muitas setas Setas, gente Setas Sério Setas Você tem que colocar setas Aqui, ó Setas Aqui, ó Setas Aí, galerinha Já deixou o like? É, o like Like Muito importante Para fortalecer o canal Pronto, galera Agora sua thumbnail Já está completa E aí Você já deixou o seu like? Olha só a thumbnail Então, galerinha Esse foi o vídeo Deixa seu like Se inscreve E falou Até o próximo vídeo